Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos nesta festa bonita de Santa Rita de Cássia, uma das santas de maior devoção popular na igreja, um dos sinais preciosos que Nosso Senhor oferece, na riqueza de experiências que teve, na variedade de estados de vida, nos quais ela se manifestou, como aquela pessoa que buscou, antes de tudo, a perfeição da vida cristã. Os santos passaram por experiências extraordinárias. Santa Rita, por exemplo, receber um sinal, no seu próprio corpo, um espinho, colocando também em prática aquilo que São Paulo dizia a seu próprio respeito, foi-me dado um espinho na carne. Por mais de 15 anos, aquela ferida que não se fechava. Talvez muito maior do que esta ferida física, tenham sido as dificuldades pelas quais passou em sua vida. Os santos passaram por experiências místicas fortes, visões, revelações extraordinárias, palavras proféticas. No entanto, quando foram reconhecidas como tais, como santos, foi porque estes homens e mulheres buscaram, antes de tudo, agradar a Deus, fazer a sua vontade. E neste sentido, todos nós, podemos percorrer a mesma estrada. O problema é que nós reduzimos os sonhos de nossa vida ao rodapé. E não queremos as alturas da santidade. Não queremos buscar a perfeição cristã. No entanto, quando eu vejo multidões que acorrem, olhando para o exemplo dos santos, vejo que a sua figura, a sua presença, atrai como um ímã sagrado, que puxa as pessoas para perto deles. E eles não deixam que ninguém pare em sua própria história, em sua própria vida, mas os remetem à fonte, que é o próprio Cristo Senhor Nosso. Hoje nós encontramos o apóstolo São Paulo, na despedida de uma de suas comunidades. e ele abre a sua alma e diz, eu não deixei de anunciar o Evangelho. Como a dizer, eu cumpri o meu dever. Jesus hoje, no início da oração sacerdotal, que será lida em três partes, durante esta última semana, do tempo pascal, nas nossas missas, Jesus se dirige ao Pai, Jesus fala de vida eterna. Quando muitos pensam que vida eterna, é apenas uma extensão, algo que não acaba mais, e é, mas vida eterna, por aquilo que ouvimos no Evangelho de hoje, Nosso Senhor descreve essa vida eterna. a vida eterna, a vida eterna, consiste em conhecer o Pai, e conhecer Jesus Cristo. Perfeição da caridade, santos que buscam a vontade de Deus, vida eterna, e agora, eu, chego a um ponto de reflexão com vocês. Santa Rita, pela sua vida, pelo seu exemplo, nos remete, a uma realidade importante, da vida da igreja. todos, todos são chamados à santidade, todos, sem exceção, são chamados à santidade, ninguém, ninguém é feito, para viver na maldade, no pecado, não existe um plano de Deus, que alguém, experimente a falta da graça dele, se por ventura, caímos no pecado, é pelo mau uso, da nossa liberdade, se existem sim, tantos problemas no mundo, tanta desigualdade, não é por vontade de Deus, Deus quer, que todos se salvem, Deus quer, que todos cheguem ao conhecimento, da verdade, e nosso Senhor, afirmou de uma forma, muito clara, eu vim, para que todos, tenham vida, e a tenham, em abundância, e a vida, em abundância, é a vida eterna, se alguém, pensa que a vida, em abundância, é apenas, ter casa, comida, roupa lavada, carro do ano, reduziu a sua vida, muito pouco, este é o rodapé, da existência, a vida em abundância, é a perfeição, da santidade, da caridade, a vida em abundância, é aquilo que atraiu, todos nós, para virmos, num dia de semana, de manhã, nessa festa, de Santa Rita, essa atração misteriosa, que está dentro de você, você expressa, com as mãos elevadas, ou com rosas, ou com o canto, ou com o silêncio, ou com as lágrimas, quem sabe, ou acompanhando, a procissão, de Santa Rita, é a vida eterna, no entanto, existe, um desejo, um sonho, um anseio, comum, em todos nós, nós, queremos a vida eterna, querer a vida eterna, é querer a santidade, a igreja, ensina, de uma forma, muito bonita, e eu me recordei, desse ensinamento, que está, no concílio Vaticano II, no documento, sobre a igreja, justamente, meditando, sobre Santa Rita, e os vários, estados de vida, que ela viveu, como a igreja, diz que todo mundo, pode ser santo, Santa Rita, ainda se casou, diz a igreja, os esposos, e pais cristãos, devem, seguindo, o seu próprio caminho, amparar-se, mutuamente, na graça, com amor fiel, durante a vida inteira, e imbuir, com a doutrina cristã, e as virtudes evangélicas, a família que formam, assim, começo, por quem é casado, quem tem essa vocação, vista com Santa Rita, a roupa, de esposo, esposa, pai, mãe, dão assim, diz a igreja, um exemplo, de amor, incansável, e generoso, o esposo, e a esposa, o pai, a mãe, edificam, a comunidade, fraterna, e são testemunhas, da fecundidade, da igreja, a nossa mãe, são sinal, e participação, daquele amor, com que Cristo, amou a sua igreja, e por ela, se entregou, é santidade, de família, esposo, e esposa, pai, e mãe, continua o ensinamento, da igreja, exemplo, semelhante, é dado, de outro modo, pelas pessoas, viúvas, ou celibatárias, que muito, concorrem, para a santidade, da igreja, tem lugar, para você, que não é chamado, ao casamento, há lugar, para quem é viúva, ou viúva, a sua santificação, é a entrega, às coisas, de Deus, mais caminho, de santidade, ninguém, ninguém, vai escapar, aqueles, que se ocupam, com trabalhos, muitas vezes, duros, devem, através, das tarefas, humanas, aperfeiçoar, a si mesmos, ajudar, a crescer, a sociedade, e toda a criação, imitando, a operosa, caridade, de Cristo, cujas mãos, se exercitaram, em trabalhos, de operário, e em união, com o pai, continuamente, realiza a salvação, de todos, a todos, que vivem, no mundo do trabalho, espero, que todos, que estão aqui, tenham o seu trabalho, e quem não tem, e quem sabe, hoje, pede esta graça, descubra, o valor, da sua vida, veja, um conselho, de santidade, para quem vive, no mundo do trabalho, alegres, na esperança, levando os fardos, uns dos outros, subam, com o próprio trabalho, a uma santidade, mais alta, e descubram, que essa santidade, é apostólica, ela faz bem, ela é exemplo, ela edifica a igreja, faz crescer, as pessoas, talvez, você se encontre, no próximo item, de santidade, aqueles, que se veem, oprimidos, pela doença, pela fraqueza, pela doença, por várias, atribulações, os que sofrem, perseguição, por amor, da justiça, saibam, que estão unidos, a Cristo, e aos seus, sofrimentos, pela salvação, do mundo, o Senhor, o seu Evangelho, proclamou, bem-aventuradas, essas pessoas, ensina, o apóstolo, São Pedro, Deus, o Deus, de toda graça, que nos chamou, a eterna glória, em Cristo Jesus, depois de sofrerem, um pouco, usar, de restabelecer, confirmar, e consolidar, você trouxe, o sofrimento, também, para você, a estrada, e a santidade, a igreja, recomenda, aquilo, que o apóstolo, São Paulo, levando as pessoas, a caridade, olha a estrada, da santidade, para todos, essas várias, categorias, nas quais, todos nós, entramos, de uma forma, ou de outra, veja o que a igreja, diz, que todos, tenham, os mesmos, sentimentos, de nosso Senhor, Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, tornou-se obediente, até a morte, e morte de cruz, por isso, a igreja, se alegra, ao saber, que existem, pessoas, identificadas, com o mistério, do Cristo, e essa, foi uma das estradas, percorridas, por Santa Rita, pessoas, que abraçam, a pobreza, na liberdade, dos filhos de Deus, pessoas, que renunciam, a própria vontade, para abraçar, a de Deus, pessoas, que buscam, esse amor de Deus, e o amor, às outras pessoas, além, do que é a obrigação, para se conformarem, a Cristo, obediente, e há muitos, que vivem, nessa estrada, enfim, conclui a igreja, no número 43, da constituição, sobre a própria igreja, do concílio, Vaticano II, todos os cristãos, são chamados, e obrigados, a buscar a santidade, e a perfeição, do próprio Estado, procurem, por isso, tomar conta, e colocar em ordem, os próprios afetos, para não serem impedidos, de caminhar, na perfeição, da caridade, através, das coisas, terrenas, quer ser santo, faça como Santa Rita, quem usa o mundo, faça, como se dele não usasse, pois é transitório, é transitória, a figura deste mundo, eu peço, apenas uma coisa, nosso Senhor, para todos nós, quem está aqui, na igreja, de São José de Queluz, nessa festa de Santa Rita, quem nos acompanha, de sua casa, eu peço, que o Espírito Santo, cuja festa, no Pentecostes, preparamos, que o Espírito Santo, abra os corações, de todos, para que busquem, o que é melhor, o que é mais alto, o que é mais perfeito, o que corresponde, à vontade de Deus, a intercessão, de Santa Rita de Cássia, na festa deste ano, eleve, nossos sentimentos, nossos corações, quem tem, essas rosas, nas mãos, eu peço, que as elevem, bem alto, termino, que os corações, de todos nós, se elevem, muito mais alto, do que essas rosas, que possamos, exalar o suave, perfume de Cristo, o boodor de Cristo, cada um de nós, onde vive, na sua vocação, no seu lugar, as rosas, todas que abençoarei, ao final da Santa Missa, onde quer, que vocês as levarem, recordem-se, de que Deus, quer de todos, serem, flores, perfumadas, perfume da perfeição, da santidade, o perfume da caridade, assim seja, que ae, que ae, 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 ae. Obrigado.